Filhinhos, se liga, review a apresentação da nova PC-X. É, essa aqui é a antiga, coloquei ela aqui justamente para vocês fazerem a comparação visual da sua casa, mas lógico que eu vou item por item aqui pontuar, porque eu acredito que as mudanças são muito positivas, a Honda até usou o termo Full Model Change, 63% é novo. Então eu vou começar falando das carenagens, que como você pode observar, desde aqui da parte do acabamento, pedaleira, escapamento. Aqui a parte da ventoinha com o radiador, o farol também completamente diferente do outro modelo. Um outro ponto muito positivo é que na parte do guidão você tem um coxim para melhorar inclusive a absorção do impacto. E aí quando a gente chega na parte interna da moto, vamos falar do chassi, totalmente diferente, onde ele é mais leve, 760 gramas, a pegada da moto está mais centralizada, o outro ponto que você percebe aqui são as rodas que mudaram e não só isso, o pneu novo e maior. Então a gente tem o mesmo curso de suspensão, por exemplo, porém a dianteira revalvulada para isso, porque agora a gente está trabalhando com 110 aqui, 70, ali era 180, então baixou o perfil. Só que para compensar isso, trabalho novo de suspa, um colchinho aqui em cima, onde você vai ter uma absorção, uma progressividade muito mais legal. O outro lance é que a suspensão traseira também mudou, então ela ficou mais vertical e isso diminui a alavanca. Então aqui você tinha uma suspensão que trabalhava mais assim, agora você tem a suspensão que trabalha mais linear, a mola também diferente, com três estágios, bem progressiva, você viu isso na ADV, por exemplo. Então a absorção de impacto aqui, no caso, quando a gente fala de asfalto, uso urbano e tal, você vai também ter uma moto mais confortável. Embaixo do banco, agora a gente tem uma boa capacidade aqui, são 30 litros, antes era 28, e aí a motorização, que é o que a gente tem um detalhe bem bacana, é o seguinte, ela agora recebeu o novo, aqui era ESP e aqui é o ESP+. Então alguns exemplos, o rolamento aqui era esférico, agora o rolamento aqui é roletado. A parte do tensionador da corrente de comando, hidráulico no ajuste e você tem também uma... Como é que eu vou colocar para você aqui? Dentro do pistão na câmera, você tem uma pressurização de óleo ali. E filho, quais são os benefícios disso? Economia de combustível, performance, menos ruído e vibração. Então, observando o motor, 21% mais forte em potência, 8% mais forte em força, temos aqui agora 16 cavalos a 8.500 RPM e 1.5 a 6.500. Tudo bem, cresceu ali, aí você fala, pô, mas se ganhou lá em cima, como que ficou a saída? Cara, no gráfico, na parte de dinamômetro, ele está muito mais linear, muito mais rápido, então ela está acesa. Aquele... a lentidão de saída que tinha, aqui mudou bastante. Painel completo, também mudou tudo. Uma das coisas legais dele é que avisa tanto o oil change, que é a troca de óleo, quanto as revisões. Então, você tem dois avisos aí pra você. A parte de farol, também mudou, está bonitão. Tem até o alto aqui no meio, tudo full LED. A traseira também, inclusive você sabe que é uma PCX de longe, uma marca registrada. E o meio acende o freio. Então, está muito bonito aí. A parte do freio é o mesmo, então a gente tem 220 milímetros de disco, 220 milímetros de disco, ABS na dianteira e aqui na traseira é o seu feeling, certo? Então, essa parte de sistema de freio continua igual. DLX, ABS. E agora eu quero falar mais alguns detalhes, já que eu estou com o modelo novo na tela aqui. A grande diferença dessas duas fica por conta da coloração. Ambas têm a chave com alarme e controle de tração, exatamente. Então, agora você tem um motor com mais performance. Muitos motociclistas vêm pra cá ou quem está iniciando não tem, de repente, o tato com o acelerador. Por ela estar mais esperta, pode assustar, pode acelerar inclinado, ela escorregar. Uma situação igual hoje, piso assim, não é bacana. Então, o controle de tração, que tem um estágio só, vai te ajudar nisso porque ele tem a leitura na roda fônica. É o mesmo sensor que a roda fônica, do ABS. E aí, conforme ele vê que essa aqui está girando mais que essa aqui, equaliza. E aí te ajuda e te salva de uma possível, um high sidezinho aí, uma escorregada e tal, que não é legal. Então, é um item muito bacana, um item de segurança aí, que você tem nos dois modelos, que vai ajudar bastante quem está iniciando. E relaxa, se você já tem mais experiência, não quer, você consegue desligar. Só que aí você tem que se lembrar que toda vez que você desligar a chave e ligar, ele volta a ativar. Então, você tem que desligar toda hora. Outro detalhe bacana, que você pode ver aí, é a questão do escape. Olha, ele está um modelo diferente, novo e mais alto, mais esportivo. Já também adequado com o Promote 5. Mostrar essa parte também que eu acho que é interessante. Eu acho não, tenho certeza, filho. Que é a parte que você apoia os pés, também aumentou um pouco a largura. Está mais confortável, estou bem ereto aqui. Nada na minha frente, o que ajuda bastante a visibilidade. O pé é tanto aqui confortável, quanto quem gosta de andar com o pé mais aqui. Por exemplo, uma frenagem forte. O pé aqui é melhor, porque não ajuda o corpo então para frente. E isso é um detalhe que também é confortável na situação da frenagem, que é para quem anda muito tempo em cima de uma scooter. Então, você tem aqui uma situação bem agradável de pilotar. A altura do piloto e do garupa também ajuda para não deixar o garupa ficar vindo para frente. E um outro ponto que eu acho do caraco, quem tem scooter já passou por isso. Chega aqui, ô lindô, vamos abrir o banco, desculpa. Vamos abastecer, vamos. Beleza. E a tampa? Fica aqui, você fica com a tampa aqui, você põe no frentista, você põe no banco, já vem aqui, mancha de gasolina, joga no painel, risca tudo, relaxa. Ó, aqui. Luxo, hein filho? Achei do caraco isso aqui, bem pensado. Então, você coloca a tampa aqui. E lógico, do mesmo jeito que eu falei, eu vou comprovar. O banco, vou mostrar nessa agora. 28 litros. Capacete fechado aqui, tranquilo. E tem um espaço bacana para você colocar sua capa de chuva, alguma outra coisa. O kit de ferramenta está bem fácil aqui. Então, cara, esses dois litrinhos aí vão fazer a diferença. Por conta de você ter um reposicionamento do amortecedor, de você ter uma diferença na construção do chassi, e aí você ganha o espaço lá embaixo. E agora, eu vou te mostrar o próximo modelo. Essa aqui é a CBS, então, a diferença fica na cor, e não tem o disco, não tem o controle de tração. Por quê? Porque você precisa da roda fônica aqui para a leitura, que fica no meio do disco, e aí, se você analisar a pinça dianteira, você vai falar, nossa, então o freio dianteiro aqui é mais forte, porque tem três pistonetes ali. Não, é o seguinte, o do meio é o combinado com o traseiro, que é o Combinated Brake System do CBS. E o de cima e de baixo é o dianteiro normal, igual essa aqui. Então, se você vai lá, tem medo de acionar a dianteira e tasca no traseiro, ela vai frear o pistão do meio para equilibrar o conjunto. Então, essas aqui são as principais diferenças desse modelo, motorização a mesma. Bom, o preço sugerido é muito particular, filho, porque dependendo de onde você está, vai ter uma variação. Mas o que eu posso falar para você é que, se você gostou, comenta aqui embaixo, deixa um like, porque o meu próximo vídeo é testando, que aí eu quero ver essa parte da performance, o conforto e tal. Então, já comenta aqui o que você achou e o que você quer que eu traga no próximo ali, porque, lógico, eu sempre faço o que eu acredito que vai ser o que você espera, mas é bom ter você me dizendo também, dando um direcionamento. Together, filho, ao PCX Nova. Luxo, hein?